A incorporadora Savona apresenta o Condomínio Industrial Viena, estrategicamente construído na cidade de Ponta Grossa. O Condomínio Industrial Viena é ideal para a instalação ou ampliação da sua indústria, empresas de armazenamento, distribuição ou logística. Acesse condomínioindustrialviena.com.br e saiba mais. Condomínio Industrial Viena. Aqui o seu negócio só tem a crescer. W Produtora